Olá, Walter! O treino que eu tenho para propor hoje é um treino curto, intenso, acho-me muito divertido. Acabei de fazer o top. Quem tem o Raymond faz 5 circuitos de 75 segundos com descanso entre cada circuito de 2 minutos. Portanto, 75 segundos é 1 minuto e 15. 1 minuto e 15 vocês podem fazer 10 calorias no remo, 4 thrusters, 4 thrusters. Quem não tiver halter pode fazer ou com saco, ou com disco, ou mesmo sem nada. Não tem de faltar quer um máximo de burpees. Vamos supor que vocês fazem as 10 calorias nos 4 aqui em 55 segundos, vai-vos faltar 20 segundos. Nos 20 segundos, máximo de burpees. Com um salto por cima, o objeto que estiverem a fazer é utilizar 5 rondas, 75 segundos, 2 minutos de descanso entre cada ronda. Portanto, o que vai contar é o número máximo de burpees. Aqui, quem não tiver ramo, pode substituir o ramo porquê? Vai fazer 5, 50 saltos à corda. Quem não tiver corda, pode fazer 50 saltos aqui. Está bom? Portanto, o resto mantém-se tudo igual. Bom treino! 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 Obrigado.